O silêncio vira para frente e presta atenção para você atacar nos seus lugares. Chega! Senda! Chega! Como a gente sempre faz uma vez, nós cantamos as nossas narrações de lindos e lendas, para que vocês possam conhecer as mais diversas origens significadas. Chega! Que vocês possam conhecer as origens significadas das mais diversas espécies religiosas e mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E para essa aula de hoje nós vamos iniciar a mitologia, um pouco mais a mitologia grega, em especial, os trabalhos de Heracles. Já ouviu falar dos trabalhos de Heracles? Sim. Na mitologia? É a fulminatista. É a fulminatista. É a fulminatista? Então vocês vão prestar atenção na história, em que eu vou fazer a narração, e ao final vocês vão ter que desenhar, entendeu? Desenhar alguma parte da história. Desenhar alguma parte da história. É a fulminatista. Tinha ciúmes desse caso amoroso e rancor de Heracles, ou Heracles, a quem perseguiu a vida toda. O herói se casou com Megara, filha do rei, creio-honte de Tebas, mas Heracles causou-lhe um acesso de loucura, deixou Heracles louco, fazendo-o matar a sua própria mulher e seus filhos. Como castigo para Heracles, o rei Eliseu de Micenas deu-lhe 12 tarefas aparentemente impossíveis de cumprir. O mito. Dentro dos trabalhos de pós pelo rei Eliseu, Heracles teve de matar monstros horrendos, ou de ter troféus para o rei e cumprir outras tarefas, cada qual mais difícil e com a terra mais longe do que o anterior. O primeiro trabalho era matar o leão de Reméia, não muito longe de Micenas. Heracles estrangulou o monstro e o estilou, passando a usar a pele da criatura como um manto para se proteger. A pele dele era impenetrada, então Heracles teve que bater nele na porrada. Ele teve que ir com armas lutadas, porque a arma não tinha na pele do leão. Ele passou os olhos morantes porque o manto era impenetrada, não era impenetrada com o manto, que era a pele do leão. O segundo trabalho foi matar a Hidra, então vamos matar a Hidra. O monstro você corta a cabeça e tem várias cabeças. Cada cabeça errada nasce do mundo. Monstro aquático de muitas cabeças que habitava em Nerno. Heracles descobriu que a cada cabeça que cortava a criatura, duas novas nasciam. Então pediu ao seu ajudante, o Iolau, que cauterizasse, queimasse os cotos. Ou seja, a parte que tinha sido arrancada. Queimasse para não nascer o mundo do leão. E pediu as novas cabeças de crescer, de surgir, de nascer. O terceiro trabalho foi capturar e levar ao reino a Córcea de Serinta. O viado, o servo, de chifres de ouro, consagrado à deusa Ártires, que é a deusa da caça. O Olimau fez o herói perseguir por muito tempo, mas não vira e conseguiu apanhá-lo. A quarta da lei foi caçada ao Jevalí de Limão, criatura feroz, que não criou grandes dificuldades para o Hércules. Ele teve a ajuda de Atena, a deusa da sabedoria. A seguir, Hércules enfrentou dois trabalhos que exigiram mais astúcia. Neste, contou com a ajuda de Atena, a deusa da sabedoria. No quinto trabalho, foi instruído a ir a Hércules e limpar os estábulos do rei Álgias, onde se havia acumulado imensas quantidades de espelho de cavalo, de bosque de cavalo. Hércules usou de engenho para limpar os estábulos, desviando dois rios para que lavassem e levassem a sujeira embora. No sexto trabalho, a Hércules teve que visitar o lago de Tínfano, a nordeste de Senas, para libertá-lo de uma praga de pássaros. E ele nos assistou como caçanholas interessadas por Atena e deu ovos a pedradas quando levantaram o voo. Então, o Augusto Polo de Creta foi o alto do século trabalho de Hércules. O Hércules fez toda a sua força para dominar a fé no futuro. E os pássaros em Chífero, no vaso de Móstico Hércules, atirando nos pássaros do lado de Chífero, com uma fúmula, um chiquinho, uma arma a mais eficaz contra esses animais que sua clava, que tinha um corrente de uma clava com seu arco do leste. Em outras paragens, seus trabalhos restantes, Hércules teve que viajar a locais mais remotos, deixando a Grécia continental. Seu centro de trabalho foi capturado o tom monstruoso do rei Minos de Creta. Depois foi mandado ao norte a traça onde apanhou éguas que comiam carne humana, pertencidas ao reino de Homéres. E os trabalhos do ano décimo e décimo primeiro eram que se precisou roubar artigos de grande valor. Primeiro se rompiu o cinto de hipótica. Aí nas Amazonas, que viviam o sul do Marbeiro, as Amazonas eram mulheres que só aceitavam mulheres no banco, não aceitavam homens. E elas resolviam se somente achar as mesmas. Quando elas queriam ter filhos, elas sequestravam o homem, estupravam o homem e depois matavam o homem. E esperavam as mulheres engravidarem. Se o bebê nascesse ou se o homem elas matavam o bebê, só deixavam crescer as mulheres. Porque elas só aceitavam mulheres no banco, as Amazonas. Matavam o bebê. Ele vivia ao sul do Marbeiro. Depois levou os moitos de grande xerião que habitavam no extremo e no ocidente. Por fim conseguiu obter os pomos de ouro, a maçã de ouro das espéries. Mas esses trabalhos foram até descomplicados se comparados ao décimo segundo. Seguida morava dos mortos, trazia o possível servo. Era um cão de guarda do Hades, um cão de três cabeças, que estava vigiando um dos mortos. Mas quando eles deram, eles também continuam a ser feito aparentemente impossível. Então os monstros da Grécia, da mesma forma que em outros heróis gregos, como o Perseu, era que foi posto à prova ao confrontar-se com diversas criaturas, muitas delas monstros que a maioria das pessoas acharia terrorizantes. Entre essas criaturas havia desde o leão de Nehmeia, um animal de força descomunal, até seres monstruosos dos cérdios, um cão de três cabeças e cérdios, que pareciam vidas de um mundo de horrores e pesadelos. Ao derrotá-los era que demonstrou tanto sua força sobre-humana como sua coragem excepcional. Outra coisa que ganhou com esses ovates foram os atributos de alguns de seus adversários. Por exemplo, usava a pele invulnerável do leão como humano e a habilidade da Hidra para envenenar as pontas de suas flechas. A luta com o leão de Nehmeia depois era que usava os perigos de suas garras e dentes, mas no final ele levou a melhor. Era que deslipidou a Hidra, monstro de muitas cabeças, com a ajuda de Iolau. Era que desgordava as cabeças e Iolau queimava, copelizava os fogos e o pescoço. O Jamalí era em banco. Quando Era que deslevou o idioma do Jamalí a Eristeu, o rei, assustado, escondeu-se da pele, enfiando-se em uma enorme pilha. Após mostrar o terrível cão de guarda e namorado os mortos, o servo do Eristeu, Era que deslevou a criatura a Hades, seu dono. Então, Eristeu viajava com sua terceira esposa, ele casou, era a primeira esposa, ele matou, tudo com os filhos. Mas de Janira, quando se encontraram com um central chamado Ness, que se ofereceu para transportar Janira na travessia de um rio. Quando tinham transposto a água a uma boa distância de Eristeu, Ness tentou violentar, estuprar a de Janira. Mas Era que desviu o que estava acontecendo e acertou o centauro, como de suas flechas mortígicas. Antes de morrer, o Ness disse a Janira que, se descesse para Era que des uma camisa dos pelos de seu dorso, seu marido nunca a deixaria por outra mulher. Algum tempo depois, Janira desconfiou da atividade do marido, e deu-lhe uma camisa para usar. Mas quando Eristeu, descobriu que aquilo não passava em um terrível imposto. Os pelos da roupa queimavam-lhe a pele feito fogo, era a pele do centauro. Agonizante, implorando pela morte, Herói pediu para ser levado a sua filha funerária, e foi queimado em vidro. Então, Eristeu lutando contra o centauro. O centauro Ness já havia sido derrotado por Eristeu, em uma luta, ele tinha sete vinganças, ele tinha vingadeiro. E a pele dele acabou vingando, e a pele dele fez o Eristeu querer morrer. Quando a fumaça da fila de Eristeu atingiu o céu, Zeus viu sua comia, ele o transportou ao Olimpo e fez dele um deus. Então, depois que ele morreu, Zeus fez dele um deus também, e passou lá no Olimpo. Então, a clava do herói sobre o rei, o rei Téssico, cujo reino era chamado de Tépsia, tinha problemas com o leão que atacava seu galo. Como os homens de Téssico não conseguiam matar o leão, ela que lhes ofereceu-se para tentar, fabricou um enorme clavo no que o rei tinha partido uma oliveira, oliveira a pé de azeitona, faz com azeite de olivo. Surrou o leão até a morte, e como recompensa, pôde dormir com todas as cinquenta filhas de Téssico, menos uma. Foi de duas filhas no reino de 49, até 50. A legendária clava de Herpes, com a qual ganheceu muitos adversários, era tão pesado que só ele era capaz de herde ele, manejá-la à vontade. Antes de tudo, Herpes é um herói, a personalidade e nem sua força extraordinária é coragem. Mas os antigos autores veredos se tratavam de seu personagem de diferentes formas, conforme a parte da história que estivessem narrando. Por exemplo, as Heráclidas. Os Heráclidas, que Eurípes retratam como uma figura trágica que mata os próprios filhos. Mas outra peça, Alceste, ele é um bebo de engraçado. Só porque se trata do relacionamento herói com sua esposa de Janira, e outros autores se concentram em suas aventuras heróicas. Então, é isso aí. Eu sou um personagem que já matou os décimos, só que eu fiz, Eurípes. Se você vai escolher uma parte da história, vamos desenhar e trazer para que eu possa dar o risco. Pronto? 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 Eu ganhei a massa de corno, pede... Pelo menos. Mais sérias de todo.